Salve salve né rapaziada Começando mais um videozão pra vocês E já vou falar pra vocês Abordei o dono do carro aqui já No trânsito Ele achou que eu ia saltar ele Ele achou que eu ia saltar ele Porque eu não resisti Quando eu vi esse carro aqui Já cheguei nele Falei mano, temos que gravar agora Encosta ali agora, mão na cabeça Tô zoando galera Mas cara, olha que carro, sensacional E trouxe pra vocês aí Oportunidade né, tem muita gente que quer montar Polo E quer montar desse jeito aqui É o básico Roda, pneu e chão Olha aí o naipão pra vocês aí Vai se ligando, beleza? Então, tá aqui Se apresenta aí meu mano Olá rapaziada, tranquilo? Sou o Diego aí, o dono do proprietário do Polo aí Show de bola viu galera Pô Diegão Cara, deixa eu falar pra você aí Parabéns pelo seu carro Valeu Quero pedir desculpa pelo susto que eu passei em você Que isso Certo? Imagina Pude ter abordado você sim Pra você achar que eu ia pular dentro do seu carro Tá tranquilo Não, ó E o susto já passou Já passou o susto já, né? Vai desculpando aí Apresentar o irmão também do Diegão Pedro Lucas Um salve Lucas Pedro Lucas É meu xará, pô Satisfação Satisfação Pô Diegão Já desenrola pra galera aí, mano O que você tá usando de pneu, roda e suspensão aí Fala aí Ó, então galera Aqui os pneus aí é os Aro 20, né? 215, 30, 20 Roda Roda 20 As rodas Essas rodas aí É do modelo desse carro ou é de outro carro? É do modelo do Polo Do Polo mesmo, né? Tem um nome? Não, não sei, cara Rapaziadinha Vai se ligar Fazou certinho Não, demais, mano Tipo assim Ele já era Ele já era O desenho dessas rodas já é Esse aqui, né? Você apenas aumentou O aro, né? Qualquer uns 20 Já veio nas 15, né? Top Top Rapaziadinha Vai se ligando Deixa eu dar um giro aqui na frente Pra vocês verem aqui E vou falar pra vocês aqui, Diegão Cara É Esse insufilme aqui Deu um charme, hein? Lacrou o danado, velho Todo mundo falou que combinou Foi o kit perfeito aí, viu? Mano Sensacional Olha aqui pra vocês verem, rapaziada Lacrou o danado Aqui é G5 G5 nas laterais G5 G20 na frente Olha isso Aí, malvadão, pai Você tá doido Pirei, viu? Tô top Chorei Diegão Então, aro 20, né? Aro 20 De lei Fala pra rapaziada E como é que você conquistou esse carro aí Qual carro que você tinha? Ah, eu tinha um Gol G6, né? Um G6 versão Power aí também Golzinho da hora, hein? 1.6 já E aí, meu sonho mesmo é de consumo aeropólo Sério? Aí eu peguei, dei ele de entrada lá Já montei no danado E falei, agora tem que vir o projeto, né? E aí... É o primeiro carro montado, seu? Primeiro carro montado Tá gostando? Nossa senhora Apaixonado Paixão emocional Vou falar um negócio pra você Acho que a primeira coisa Tipo assim, o que a gente mais gosta É quando a gente passa na rua E a galera já vai Passa telando, tá ligado? Já tá todo mundo olhando Mas tipo assim Isso aí não é pra esbanjar, né, velho? É porque tipo assim É sonho, mano É sonho É satisfação de um carro que você quis montar, velho Exatamente Rapaziadinho, olha aí É o modelo, é o carro, é as rodas É o kit do jeito que eu queria Não tem que mexer mais nada nele aí pra mim, tá? Show Do jeito Você montou ele do zero Montei ele do zero Qual foi o trampo que foi necessário fazer pra andar desse naipe aí? Tá na suspensão o quê? Ele tá com as fixas, né? Montei lá na PS Pescoço Mais uma vez Serginho aí da PS Aí, Serginho, um salve pra você aí Qualquer dia Novamente falar aí Eu quero encostar no oficininho pra mandar um salve pessoalmente aí Tem o Leozão lá também O cara, ó, da hora Show Fizeram o trampo top Você sabe qual foi o trampo que fez aí? Não, não Em específico eu não sei Eu sei que ele tá 10 centímetros do chão Já tá cadastrado Top Cadastrado, cara Massa Só rodar Só pôr gasolina e meter mais Polícia já parou já? Não, não Não parou, não Não parou, não Mas, cara, um carro bonito desse aqui, bicho Nunca Um carro bonito desse aqui O pessoal nem Nem É Duvida de nada, não Tá ligado? Já passa ligeiro já Tá ligado? Pois é, isso aí E outra parada também Você não tem cara de marginal? Tá suave De ó, clean De ó, clean Passa despercebido, pai Não dá nada não Né? Aí, rapaziadinha Deixa eu dar mais um giro aqui pra vocês verem Mano, Paulão nas 20, cara Que isso? Sensacional Sensacional mesmo Não tem jeito Comenta aí se vocês gostaram, rapaziada Já deixa o like aí, beleza? Deixa o like aí pra ajudar o Pedrão aí Com certeza Rapaziada, tudo aí Massa Já Rapaziada, tive que parar ele no trânsito Abordei Já falei mão na cabeça Encosta ali Porque, cara Eu tinha que gravar É o primeiro É o primeiro polo Aro 20 do canal aí Certo? Gravei isso pra vocês aí Diegão, vamos na interninha dele? Vamos, vamos lá Passa de lá Pode entrar de lá Entra aí Dá licença, hein Cara, olha Olha aí, rapaziada Que luxo Não, tá cheirando Novo aqui, pai Pode que você veja Ele tá na mídia original Vou chegar pra trás aqui Dá licença, hein Manualzinho mesmo Manualzinho Você pode dar uma puxadinha, né? Certeza É bom, né? Certeza Você viu lá O cara O cara tem um bora É dois mil e? É Dois mil e vinte Dois mil e vinte Certo? Zero E manual, mano E manual, mano O cara gosta de puxar um É bom A esticada é boa, viu? Né? Pretende fazer stage, alguma coisa? Não, não Deixa originalzinho mesmo Sério mesmo? 1.6 já tá atendendo aí minha expectativa aí já. Top, top, top. Aí, rapaziadinha, painelzão. Vox, né, cara? Tem um somzinho aí também. Ah, é? Tem? É, fala pra rapaziada, tem muita gente que gosta de som. Fala o que você tá usando. O somzinho tá padrão aí, cara. Tem quatro Snake, né? Um em cada porta, 220 RMS cada. É os mais fortes. É, os mais fortes. Fala pra caralho. Eu acredito que sim, né? Não, mas eu creio que seja também. Dois tweeter aí embaixo do painel e dois grave lá, os é... Os Tiger de 450 RMS cada um. Top, cara. E aí tem um módulo lá de 1.200 tarampos pra empurrar os graves e de 800 pra empurrar a voz. Massa. Rapaziadinha, tudo preto. Você pretende pintar o teto também de preto? Não, pretendo aí. Nossa, você tá doido, velho. Aqui as coluninhas tudo preto aqui, irmão. Sim. Do 2020 pra frente a interna dele já veio toda preta desse jeito aqui. Inclusive o teto? Não, o teto não. Não. Mas fica louco, hein? Nossa senhora. Fica o único, mano. Fica show de bola. Fica o único. Você não sabe disso não. Eu te dei essa ideia, né? Não, eu já tinha visto do golfe. Do golfe eu já tinha visto já. Olha, eu quero... Já tinha pensado já nessa hipótese. Olha, eu quero atravessar o plano do Diego. Você tá doido. Mas toca, cara. Seu carro é... Vamos abrir lá atrás pra rapaziada ver o som. Aí, rapaziada. Vai se ligando, hein? Ô, o bicho tá... Ó. Que isso, pai. Ó, peço custos aí. Aí, rapaziada. Dois Tiger de 450. 50. Ah, é tudo embutidinho, né, mano? Olha aqui, ó. Que top. É, o bordo aí bonitinho com os caras da Onix lá. Mandar um salve pro Thales aí, meu parceiro da Onix lá. Thales? Thales lá. Ele é de... Ele é da Onix, né? É aqui de Goiânia? É, lá perto do Novo Mundo lá. Vila Pedrosa. Longe de que dói, rapaz. Pô, Thales, muda mais pra perto aí. É, rapaziada. O cara aí é top no som, viu? Massa, massa. Aí, rapaziadinha. Dois Tiger, né? Somzinho básico, mas que canta pra caralho, né? Eu já tive já... Eu já tive... Foi meu primeiro... Não, assim, meu primeiro carro, assim, mas depois eu tirei aquela parada. Quem gosta de som, vende o carro e pega o som, né? Vai ir montando os outros. Mas eu já tive já... É, dois... Eu tinha dois de... Mil e... Duzentos. Mil e duzentos na época. Porque eu sou velho, né? Apesar de não parecer... Apesar de não parecer, mas eu sou velho. Eu já tive som e na época era Pioneer 1.200. Não tinha 1.400, essas paradas. Aí, rapaziada. Vou ligar o som lá pra você ter um grauzinho. É, dá uma ligada lá, então. Pode ligar aí. Aí, rapaziada. A cena. Vai ligar pra vocês verem aqui, pra vocês sentirem a pressão. Certo? Quem que é morro? E o Xará? E o Cê mora aonde? Mano, eu moro lá em... Lá no... No Dourado. No Dourado? Ah, tá. Seu irmão fica em Caldas 9 aqui? Isso. Ele fica lá em Caldas 9 aqui. Ele arrumou um emprego lá e tá indo pra Largo. Ah, bota fé. Aí, no caso, ele foi em janeiro. Aí, vira e volta e tá aqui. Todo final de semana. Top, top. Desenrolar, né? Curtir. Tá certinho, mano. Pode baixar lá. Top demais, top demais. Diegão, satisfação, cara. Obrigado você ter aceitado meu convite, cara. Prazer aí, fazer parte do canal aí. Top. E nos abençoa aí. Sucesso e prosperidade, né? Massa, massa. É isso aí. Tamo crescendo devagarzinho, certo? Dia a dia. Beleza? Satisfação mesmo. Obrigadão. Amém. Amém. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. É nóis. Rapadinho, rapaziadinho, então é isso aí. Se você não me conhece, sou o Pedrão, o brabo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe seu like. Conteúdo brabo de carro modificado é aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.